Você pode mandá-lo embora, brigar com ele, e até mesmo carregá-lo para fora. Mas ele vai sempre voltar, mais gordo, mais bravo e ainda mais fofo. Na Inglaterra, um gatinho tem sido o terror de um supermercado. Por mais que eles o mandem embora, ele sempre volta, aparecendo em uma ou outra prateleira e fazendo os clientes suspirarem com a fofura. E o pior, ele já se acostumou com essa rotina desde novembro do ano passado, sendo sempre retirado pela equipe do supermercado apenas para voltar para dentro da loja dois segundos depois. O gerente diz que o gato é de uma casa próxima, mas ele passa o dia inteiro dentro do supermercado e animais não são permitidos lá dentro. Não que as regras humanas façam algum sentido para esse glorioso gatinho. Mal sabe o gerente que o gatinho é motivo de suas vendas terem aumentado. Afinal de contas, todo mundo quer entrar no supermercado só para dar uma coçadinha no pelo desse gatinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.